É um vento que passa e que leva Raio ao brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor tudo volta na terra Arco-íris de luz aquarela Banda coração Vamos ver o pôr do sol Me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear vento, nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel É um vento que passa e que leva Raio ao brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor tudo volta na terra Arco-íris de luz aquarela Banda coração Vamos ver o pôr do sol Me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel E amanhecer nós dois Perfume bem, me quer Tem biscoito, queijo, bolo, leite no café Vamos ver o pôr do sol Vamos ver o pôr do sol Me dê a mão Me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Obrigado.